900 médicos que pretendem trabalhar no Brasil fizeram a segunda etapa do exame Revalida. Este final de semana, a prova aconteceu em 5 cidades, 1 em cada região do país. Vamos lá ver. O Anderson é brasileiro e durante 5 anos estudou medicina na Bolívia. Se formou em 2016 e agora resolveu fazer a prova porque quer validar o diploma e exercer a profissão na terra natal. Tem um ano que eu estou no programa Mais Médicos. Foi a minha primeira experiência, minha primeira tentativa fazendo o Revalida. Aprovei na primeira etapa e agora vou fazer a segunda etapa. O Revalida é uma oportunidade excelente porque é uma prova em duas etapas que você elimina, passou, passou. Daniel é peruano, mas foi na Argentina que ele realizou o sonho de se formar em medicina. Agora ele mora aqui no Brasil e também quer ser médico por aqui. Eu pretendo fazer a especialização aqui no Brasil. Eu já morei um tempo no Brasil também, fiz o último ano da faculdade aqui com o intercâmbio que eu fiz em São Paulo. E bom, agora eu pretendo vir trabalhar aqui no Brasil mesmo. Assim como o Daniel e o Anderson, outros profissionais também enfrentam o desafio do Revalida, exame que reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem trabalhar no Brasil. As provas são feitas tanto por estrangeiros formados em medicina fora do Brasil, quanto por brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão por aqui. Para ser aprovado, o participante precisa passar por duas etapas, uma teórica e outra prática. A primeira prova foi realizada no ano passado e teve quase 9 mil inscritos de 56 nacionalidades diferentes. Apenas 900 foram aprovados para fazer a segunda etapa. Esta médica brasileira revela que achou o teste bem difícil. Foram assuntos simples, coisas rotineiras do cotidiano de um médico, mas que acaba de tão simples sendo muito difícil pelo ambiente hostil que é, né? Enfim, fator psicológico, nervosismo, atrapalha muito. A exigência do Revalida foi um dos pontos anunciados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como requisito para a participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos, criado em 2013 no governo de Dilma Rousseff. Na época, um convênio firmado entre Brasil e Cuba dispensava a validação do diploma dos profissionais. Todo médico tem que fazer a prova para trabalhar em outro país. Não vejo por que outros países deveriam ter exceções. Legenda Adriana Zanotto